Moradores do condomínio do bairro Jardim São José estão reclamando de uma queimada, Neto, e a queimada está num lugar muito perigoso, perto da casa de gás do condomínio. A Sara gravou o vídeo pra gente. Pois não, vamos lá. Pois não, Sara. Pode falar. Boa noite pra quem está assistindo o programa Piracicaba agora. Eu vim fazer uma reclamação, um apelo, né? Esse muro é do condomínio onde eu moro. Colocaram fogo, né? No pasto. Como sempre colocam, quase que diariamente. E eu vou mostrar pra vocês, ó. Tarrente, o muro e a caixinha de gás, ó. É bem aqui embaixo. Olha que perigo. Olha o perigo, gente. Já pegou uma boa parte, ó. Olha isso. E o fogo foi até lá embaixo. Meu Deus do céu. Então eu faço um apelo, né? Peço às pessoas que, por favor, parem de colocar fogo no mato. Até porque a sujeira e a fumaça é demais. Nós temos que ficar com as janelas fechadas o tempo todo. Muito obrigada. Tá certinho, né? Tá certinho o que você tá falando. Não tem que limpar terreno, limpar pasto com fogo, gente. Isso é proibido na cidade de Piracicaba. E o que ela falou, ó, aconteceu com a TV aqui. A TV ativa, agora normalizada, graças a Deus, o empenho, né? De toda a direção da TV ativa, que se empenharam dois dias aí. Dois dias se empenhando, dia e noite, pra poder consertar o quê? O fogo que atiaram no terreno, perto da antena. Esse fogo correu, atingiu aí as emissoras, né? A TV ativa, a RedeTV e a Cultura. Porque teve um indivíduo que colocou fogo pra limpar terreno. Então, gente, vamos ter consciência. Nossa amiga tá mostrando a caixa de gás do lado. Você imagina a explosão? Aí você imagina a explosão que pode acontecer. Tá a poucos metros, mas ainda tem um muro. Mas lá no Capim Fino, tinha grade, tinha muro, tinha um contêiner de ferro. Queimou tudo dentro, porque o calor é muito forte. Não façam isso. Vamos encaminhar. Tem que acionar o proprietário desse terreno e saber por que que tá atiando fogo aí. Quem tá atiando fogo nesse terreno? Se é pasto, não é assim que tem que fazer. Tem outras maneiras de fazer. Então, nós vamos encaminhar pra Prefeitura Municipal pra acionar aí com toda certeza aí essa situação. Já mandou, né? A Ana falou que já mandou, hein? Já mandou pra Prefeitura. Então, vamos aguardar pra Prefeitura acionar o proprietário desse terreno pra notificar. Ah, não sou eu. Então, tem que tomar providência pra não deixar acontecer isso. Vim na polícia, fazer um BO. Agora, sou eu que tô fazendo? Você vai ter que arcar com as consequências. É o vídeo reclamação.